Na trilha dos documentários da Nike, empresas como a Toyota desenvolveram documentários esportivos. Two Roads to Baja não só foi ao ar na Speed Networks, como também foi distribuído pela loja da iTunes. Em 2007, a IBM expandiu fronteiras. Provou que o conteúdo da própria marca poderia ser assunto para uma série de documentários. Versões de 2 minutos foram ao ar na CNBC e versões maiores de 5 minutos foram para a internet. Já a Freixenet trouxe para o público uma documentary sobre um suposto roteiro perdido de Alfred Hitchcock, tendo Martin Scorsese como ator e diretor. These are pages, undated, three and a half pages, with another page missing in the middle here. Back in the theater, it says, see that? Yeah. Back in the theater, there's a page missing, we don't know what happened in between. They're pages from a Hitchcock film. Yeah, but the thing is this, the thing is this, that for whatever reasons, whatever reasons, this key from Reserva was not made. A marca produz todo ano um curta-metragem com um grande nome. Os filmes fazem tanto sucesso que costumam pipocar na internet até versões legendadas pelo próprio público. Até branded realities já foram feitos. A companhia aérea Southwest, em uma atitude ousada, resolveu retratar o dia-a-dia da empresa, mostrando seus melhores e piores momentos. Airline teve três temporadas no canal A&E. Enquanto isso, a Axie lançou na MTV, Reality Game Killers. Em cada episódio, um encontro de dois jovens é atrapalhado pelos personagens fixos da série. Nenhum produto da Axie aparece. São os personagens do programa que aparecem nos comerciais da marca. As possibilidades do branded content são múltiplas. Todos os formatos e durações são possíveis. Cada solução se adequa às necessidades da marca. E plataformas e suas combinações também são múltiplas. Na Mixer, reunimos profissionais do mercado da publicidade e de conteúdo, que transitam entre os dois mundos. Combinação ideal para criar produtos que conjuguem entretenimento e marcas na medida certa. Nossa primeira experiência foi em 1998. Desenvolvemos para a Audi o programa A Magazine, que trazia matéria sobre moda, esportes, arquitetura, gastronomia e consumo de luxo, retratando o estilo de vida Audi. Foram 37 episódios exibidos semanalmente na TV aberta. Em Modern, seriado finalista do Emmy Internacional, integramos produtos à narrativa. Como o posicionamento de homo era centrado na ideia, se sujar faz bem, Modern incorporou esse conceito às suas histórias. Luisa, a Nina rabiscou toda a toalha de mesa? Ah, eu sei. Foi um momento super dela, Léo. Ela foi super criativa, se soltou. O que que tem? Você não fez nada? Não. Mas isso é um absurdo. Isso foi a toalha que minha mãe comprou lá em Joinville, não foi? Belém. Ah, Joinville, Belém. Isso foi presente de primeiro ano de casamento. Presente de primeiro ano de casamento. Como você é careta, hein, Léo? Careta. Só porque eu quero que a minha filha aprenda a desenhar no papel o seu careta. É, suja o avô. Mais recentemente, desenvolvemos para Turner Networks uma solução alinhada com o marketing do canal TNT. Em cima do conceito TNT, o cinema imita a vida, criamos TNT mais filme, um quiz show e revista eletrônica que mostra a vida imitando a arte. Lançado em 2007, o formato emplacou e se internacionalizou. Hoje, a Mixer produz versões do TNT mais filme para três países. Brasil... Olá, eu sou a Virgínia Cavendiz e vou estar junto com você no TNT mais filme. México... Olá, eu sou a Cecília Suárez e estamos em TNT mais filme. E argentina... Olá, eu sou a Ernestina Pais e estamos em TNT mais filme. No programa de hoje... La Banda Árbol habla de cine e de música. Seja qual for a necessidade de comunicação, a Mixer trabalha em parceria com agências e canais para transformar posicionamento de marca em conteúdo instigante e entretenimento de qualidade. Está preparado? Luiz, por favor. Então, a partir desse pequeno... Mostra do que a gente não só fez, mas o que o mundo está fazendo, nós estamos vendo que, de fato, o conteúdo é a palavra-chave em todas as suas plataformas. Tem uma frase que a gente até pegou de um roteirista chamado Bruce Hancock, que é bem o tom do que nós vamos falar aqui. Que é meio como a gente abre essa porta e participa dessa festa. No início, era só a TV aberta. Está aí a tela? Desculpe, não estou vendo. Não sei se está aparecendo. Está? Ok. Então, no início, havia-se uma festa simples, porque era tudo meio como uma TV aberta, era que convidava as pessoas e todos estavam ali para assistir. Claro que, depois, com a TV fechada, isso começou a se alterar, porque ela começou a se segmentar, as pessoas começam a escolher realmente qual era o estilo que ela gostaria, que tipo de conteúdo que ela gostaria de assistir, e começa a haver uma segmentação. No Brasil, isso não ocorreu ainda tão fortemente, porque nós temos uma força muito grande na TV aberta ainda. Isso, eu diria, é quase inédito, porque nos outros países, inclusive a Argentina, aqui do lado, a TV a cabo, ela tem mais audiência que a TV aberta, e tem uma penetração brutal. Mas é um fenômeno mundial, e isso é indiscutível, porque as próprias plataformas, internet, tudo que a gente tem à nossa disposição, faz com que cada vez mais o consumidor, principalmente o jovem consumidor, se dirija ao seu segmento e se identifique com aquele tipo de conteúdo. Hoje, a festa acontece na casa do consumidor, quer dizer, as novas mídias, web, IPTV, as multipataformas, Tivo, por exemplo, e DVRs, por exemplo, que realmente são, que é uma realidade hoje nos Estados Unidos, por exemplo, e alguns países mais evoluídos. E nós temos que estar preparados para isso. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que tem DVR exclui o intervalo comercial. E no Brasil, esses dados aí da Sky são impressionantes. O comercial de 30 segundos, claro que continua tendo força, não só no Brasil, mas no mundo, ele é bem imediato, ele pega você e puxa, e te traz realmente para um resultado absolutamente imediato, porém, se você quer realmente cuidar da sua marca, desenvolver e ter longevidade, você tem que começar a pensar também em outras plataformas que se completem com o comercial de televisão. Porque hoje, realmente, o consumidor, ele não é mais aquele ser passivo. O consumidor hoje, ele é ativo, ele realmente decide, não é mais como era na década de 70. Os números são impressionantes. Vamos dar uma olhada nesses números. O investimento em 2007, em publicidade, e já desse total, quanto foi em branded content, ou branded entertainment. Depois, a previsão que foi feita em cinco anos, quanto vamos chegar nos Estados Unidos, no total de 40 bilhões de dólares, nós temos já no event, sponsorship e marketing, 11,5%. Product placement, já chegando a 7,5 bilhões de dólares. E Advert Gaming and Web Sodes, 22,7%, chegando a 604 milhões de dólares. E aí, como vamos entrar nessa festa? Então, indiscutivelmente, quando você imagina que o conteúdo, a qualidade dele é fundamental, porque não adianta você criar conteúdos, ou ter conteúdos quaisquer, e colocar em plataformas, porque a curiosidade tecnológica, você chegar naquele, utilizando aquele meio, para chegar em um conteúdo, ele passa a buscar novos recursos para manter uma qualidade e conseguir atingir o consumidor com conteúdos realmente atraentes. E o brand content, bem feito, bem executado, bem planejado, ele pode funcionar espetacularmente, sem ser uma agressão. Não é aquele merchandising que as pessoas veem que é muito, que aqui no Brasil usou essa palavra merchandising, é o único país que usa essa expressão, mas que realmente, o product placement, mas que realmente como se fosse uma intromissão. Então, a hora que acontece isso, às vezes, pode até não atingir os mesmos objetivos planejados. O importante é esse equilíbrio, é buscar esse equilíbrio entre a marca e o conteúdo. Ela deve fazer parte conceitual do entretenimento. e chegar cedo nessa festa. Essa festa está aí, a balada está rolando. Então, as marcas têm que participar dessa balada desde o início da concepção, porque, como foi o caso clássico que nós citamos já há alguns anos atrás, como o filme do Spielberg, o Náufrago, que exatamente só existiu porque ele foi concebido com a FedEx já, concebido com uma empresa que poderia ser o enredo da história, para não entrar como carona ou penetra. Então, o importante que eu citei é conceber brand content realmente com qualidade, eficiência e procurar, de fato, fazer com que não adianta, novamente, o aspecto do conteúdo gerado pelo consumidor, que é ótimo também, ele apenas é mais uma ferramenta, não pode ser um objetivo, porque isso nós vamos, vai passar essa onda e nós vamos demorar muito para reencontrar esse consumidor ou telespectador e trazer para a sua plataforma. Inclusive, temos que tomar um certo cuidado, eu não vou mencionar isso tanto agora porque não há muito tempo, mas até com a questão de legislações, quer dizer, por exemplo, o YouTube está recebendo dezenas de processos milionários nos Estados Unidos contra eles, pela televisão americana, a NBA abriu um processo brutal contra o YouTube, enfim, os advogados estão se divertindo, aliás, a grande profissão do futuro vai ser advogado, eu lamentei, eu ser cineasta, mas, enfim, porque definitivamente os processos vão ser brutais com o uso de plataformas, com conteúdos, sem o cuidado de ter os direitos, direitos autorais, porque isso é muito sério. Então, cuidado um pouco com o uso indevido, achando, porque, queira ou não, uma plataforma, ela transforma-se num veículo e como veículo de massa, aberto a qualquer pessoa, tem um nível de responsabilidade e um cuidado muito grande na utilização do conteúdo que vai gerar. Então, o que eu queria comentar no final é isso, que quem manda hoje é o consumidor, não é a tecnologia que provoca nele a escolha, a escolha é feita pelo conteúdo, a qualidade do conteúdo aqui determina realmente uma escolha, e não importa as telas, as telas são ótimas, quanto mais tela, melhor, elas precisam ser preenchidas com bom conteúdo, é isso que importa, na verdade. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigada.